A CIDADE NO BRASIL 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 COLOCAL COLOCACEN COLOCÁ Beleza É Parece coisa que você dê repete É frescura, acredite, ela tem meio doido quleist Mas ela não é gorda, só é fofinha E você, namoraria com uma garota gordinha? Se você gostasse dela porque não, vou lá conversar com ela Vai lá, vai levar uma batata daquelas, se você não conhece a Aninha, só que tá bravo. Vou lá. Ai, me dá uma olhada. Aninha, sou o Bruno, primo do Bernardo, muito prazer. Muito prazer também. Não vai dar um mergulho? Não, sei lá. Não tá sem papo, né? Não, desculpa, não tô velha. Quer saber comigo? Tem algum problema? Tem algum problema nenhum. E você não descreve, você está sem papo de algum cara, fala a verdade. Prefiro de algum cara. Tudo bem, então. Deixa eu ir, que o pessoal tá me chamando. Tchau. Eles conversaram com a provada. Ela conta tudo pra ele, que viram super a mim. Eles passaram a confiar e moram. Aninha, chega aí, pula aí. Vai pular muito seguro? Olha que eu pulo aí. Pulitão, você vem? Ai, chama de amado. Você é muito linda. Ai, menina, para com isso. As pessoas deixam vermelhas. Mas é verdade. Além de olhando por fora, ele não tem. Ou no corpo. Você tem uma boca muito linda. Muito linda mesmo. Ah. Ah. Parabéns. No final. No final, como dizia a mãe de Ana, não é bom passar o tempo demais tentando entender a vida. Melhor do que compreender é vivê-la intensamente. Eu quero crer no amor numa boa. Que isso vale pra qualquer pessoa que realiza a força que tem uma paixão. Eu vejo um novo começo de era de gente fina, elegante, sincera, com habilidade pra dizer mais sim do que não, não, não. Hoje o tempo voa o amor escorre pelas mãos. Mesmo sem se sentir, e não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo o que há pra viver, vamos nos permitir... lumos. Doi. 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 Doi.